Eu não quero entrar em uma rádio? 190.190 Não... Para em uma lojinha aqui, quer dizer? 190.190 É, moto vermelha. Eu também ou eu não? Próximo pouco central. Não, tu não. É melhor tu ficar na rádio dos caras. Fica no seu que, qualquer coisa, aí tu avisa. Já botamos. Valeu. Mano, daqui a pouquinho vou ter que sair aqui, né, né, pra almoçar. Vamos fazer rapidinho, beleza? Estamos aí, escuta. Estamos aí, estamos sim. Qualquer emergência, dá um toquezinho pra gente que a gente faz a busca. Beleza, qualquer emergência eu dou dois toques na rádio, beleza? Seguinte, assim, ó. Mano, ó, o bagulho é o seguinte. Tem quantas pessoas aí agora? Olha pra mim. No foc? É, dá um painel aí. Como eu faço pra ver os membros? Então, vai ter aí falando. Trinta e sete, trinta e sete. Trinta e sete? Tá lotado, hein? Não tá não, pô. Tem novecentos mesmo. Então, vamos entrar e sair rápido, beleza? Entra muito e sai calado. Melas? Wasséreles? Melas. Trinta e, tapecuária, ok? Sei velinha de trapuять? Mm-hmm. O que é que é isso? Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Uhum. Oh, tem que ver mais. Deixa eu ver. Resolucu, fica. E a salinha de sufoco. Oh, vocês querem fazer rota junto? Depois nós vamos. Daqui a pouco nós vamos. Cheguei. Beleza, vou explorar. Aqui é onde a gente pega... Aqui a gente pega a rota, produz tudo. Ah, beleza. Aqui também a mesma coisa. Aqui é o baú onde a gente guarda as coisas. Beleza. Olha só. Não tem as coisas tão boas. Olha só. Aqui também. Tá lindo. Ah não, não é? Eu vamos dar um um pouco mais eu estou fazendo isso eu vou dar um pouco mais eu vou dar um pouco mais eu vou dar um pouco e aí eu vou dar uma outra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui ó E aí 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 a aqui é que o qual é esse? Eu não sei não? aqui é aqui é qualquer um tem um certo eu não não Se eu precisar entender isso, eu não tô comendo louco. Eu te juro, o Rafael comeu o dia inteiro. Eu até parei com o Rafael, você não vai levar a louca. Eu queria cunhar e fazer isso. Eu não sou obrigada por que eu peguei. 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 O que? Vamos embora ali na louca. Tem isso, pô? Acabou? Vamos ali pra eu só cortar o cabelo, bora? Mas acabou já as coisas que a gente tem. Sim, sim. Bora ali só pra cortar o cabelo. Mais o quê? Aí a gente corta o cabelo e vai na garagem. Aqui, ó. Bota mais alguma coisa, Júlio? Só isso. Vamos embora. Tá. Tudo ok? Tão voltando. Beleza, pegou alguém armado lá dentro, pegou ele É, volta ali dentro ali, rapidinho, né, não, rapidão Só pra ele tirar foto daquele cara armado lá Só um minuto Tem um monte, na verdade Ah, vou te levar a um lugar que fica cheio de gente, peraí Aqui não tem ninguém no basket, peraí Aqui fora tá bom Ah Já está? Vamos embora Marca de, marca de pio Tá marcado?